MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL E pega por baixo. E pega por baixo. E pega por baixo. Olha a expressão! Olha a expressão! Olha a expressão! Olha a expressão! Olha isso, pacão, meninas! Olha a expressão! Olha a expressão! Vai, menina! Vem! Para a próxima luta! André é perder o Santos de F&D e João Maniaca vem brigando a próxima luta! Vamos brincar, Vinícius. 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 Vinícius. Vinícius.